Mais um dia de serviço aí galera Usar o ar condicionado pra mexer O computador pra formatar Cerca, botão pra mexer O ar condicionado inverter aí Lá no fundo tem mais Todas aquelas máquinas Tem aquele balcão lá Máquina de gelo Tá aí, tá devagarinho Mas vamos fazer Máquina de gelo Pequena pra fazer manutenção Arma ideia Inverter com problema na placa Balcão Plata inverter aí Outro ar Outra máquina de gelo Outro ar Um ar condicionado aí Ó